A reunião, convocando os deputados e as deputadas para a sessão ordinária de amanhã, dia 27, às 14 horas, com a ordem do dia regimental. Levanta-se a reunião. Por hora é o que temos, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Zé Reis, pela leitura da ata. Em discussão, a ata. Não havendo quem sobre esta se manifeste, doa por aprovada. Com a palavra, o deputado professor Cleito, para proceder à leitura da correspondência. Mensagem do excelentíssimo governador do Estado, Romeu Zema Neto. Mensagem número 95, barra 2020. Encaminhando o substitutivo à proposta de emenda à Constituição, número 55, barra 2020, que altera o sistema de previdência social dos servidores públicos civis. Moderniza a política de gestão de pessoas. Estabelece regras de transição e dá outras providências. A presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Com a palavra, o deputado doutor Jean, me antecipo aqui, desejando ao doutor Jean, deputado, pronto restabelecimento, tanto para ele, quanto para sua esposa. Me parece que fala diretamente do hospital. Deputado, doutor Jean. Senhor presidente, boa tarde. Boa tarde, caros colegas, deputados e deputadas. Povo mineiro, em especial o povo dos vales, do Chiquitinhonha, do Mucuri. Senhor presidente, eu peço desculpas pela voz embargada, mas eu que andava um pouco recluso, não poderia deixar de hoje proferir algumas palavras. Desde quando iniciou essa pandemia, eu travei uma grande batalha na posição de parlamentar. Não me acovardei em momento algum. sabia e vinha falando que chegaria o momento de eu ser convocado como médico. E assim o foi. Fui para a linha de frente, para o enfrentamento à pandemia. No Vale do Chiquitinhonha. Mais especificamente, na cidade de Araçuaí e na cidade de Itaubim. Sabia também que a qualquer momento poderia ser eu também um paciente. Estava pronto para enfrentar essa questão. E assim foi. E assim está sendo. Quando nós fomos acometidos, em cada momento de enfrentamento, a gente vê a pandemia de um jeito. Eu a vi como parlamentar. Eu a vi como médico. Agora estou vendo como paciente. E eu lhe garanto, senhor presidente. Pior do que ser acometido, é ver acometido as pessoas que nós amamos. Eu estou agora falando diretamente do hospital. Minha esposa está internada. Mas eu procurei força para fazer esse pronunciamento. Primeiro para dizer o papel correto que essa Assembleia tem feito. O papel correto que o senhor presidente, Agostinho Patruzzi, tem tomado. E segurou durante todo o tempo. E não abriu os trabalhos. Continuou de maneira remota. Acho que temos que ser mais rigorosos cada vez mais. Isso é proteger não só a nós. É proteger cada servidor, cada servidora dessa casa. Que está aí correndo riscos para que essa reunião aconteça. Senhor presidente, não é fácil. Dizer que é fácil, dizer que é uma gripezinha, não é e nunca foi uma gripezinha. É algo bem mais doloroso. Mas que eu tenho certeza absoluta que passaremos. E só passaremos o dia que largarmos todas as nossas vaidades, todas as nossas divergências, encararmos de frente o problema, porque nós temos um inimigo em comum. E ele é invisível. Se difícil é lutar contra o inimigo visível, imagina contra o inimigo invisível. Não tem sido fácil. Eu que estava na linha de enfrentamento, senhor presidente, Estava vendo a dor dos pacientes de não poderem ver os seus familiares, de não poder receber visita, de não saber como anda o mundo lá fora e nem os familiares saberem como anda a situação deles. Eu quero pedir a cada parlamentar, a cada um, a cada uma dos meus colegas, que tem feito um bravo trabalho durante a pandemia, que tem apresentado projetos importantes, dizer a cada cidadão, a cada cidadã, a importância de ficar em casa. Eu tenho certeza que eu sairei do hospital como paciente e retornarei ao hospital como médico. Tenho certeza absoluta para continuar no enfrentamento à pandemia, para continuar seguindo o meu juramento médico de estar cumprindo essa minha função. Em momento nenhum eu me arrependo de ter ido para a linha de enfrentamento. Sei que é um dos papéis que eu tenho que fazer. Eu sou parlamentar, mas nunca poderei me esquecer que eu sou um médico. Pedi atenção especial a todos e todas e a todas as autoridades, aos profissionais de saúde, principalmente o corpo da enfermagem, os técnicos, que são tão desvalorizados. É preciso mais reconhecer essa turma. Agora, na posição de paciente, a gente ainda vê de um outro patamar. Entrei nessa pandemia e vou sair dela muito mais fortes. E, com certeza, vendo todos os olhares que ela poderia me apresentar. O olhar de um parlamentar, o olhar de um médico, o olhar de um paciente, o olhar de um familiar. Eu quero, companheiros e companheiras, eu vejo, às vezes, alguns discursos que nos dói. Eu vejo discursos pedindo para voltar ao trabalho de maneira totalmente aberta. pedindo para abrirem os templos e pedindo atenção aos prefeitos por ser ano eleitoral, se os prefeitos estão deixando ou não abrir os templos. Ora, senhor presidente, o senhor que está sentado aí, eu sei que é um cristão, o verdadeiro templo de Deus é o nosso corpo. Cada um de nós é um templo de Deus. Eu quero aqui parabenizar todos os pastores e os padres que estão cumprindo rigorosamente e fazendo, seguindo a Organização Mundial de Saúde. É preciso chamarmos a atenção disso. É preciso nós chamarmos a atenção de todos e todas para esse momento que nós estamos vivendo. E cada um saber o que que eu estou fazendo para melhorar o mundo. O que que eu estou fazendo para tornar a vida não simplesmente minha, mas a vida do próximo cada vez melhor. Então eu quero aqui, nesse momento, me dirigir a cada cidadão mineiro, cada cidadão mineiro, cada comunidade que eu amo e vou com tanto carinho e afeto visitar sempre nos nights de semana. Quero pedir energias, quero pedir forças para mim, para a minha família. Me desculpe a emoção, eu me emociono de maneira muito fácil, mas eu estou firme, eu estou forte. Quem estava na linha de frente de enfrentamento à pandemia tem que permanecer firme e forte para estar agora na linha de frente de enfrentamento à doença no seu próprio corpo. Eu quero mandar um grande abraço a cada servidor, a cada servidora dessa Assembleia, desde daquele da limpeza, a comunicação, aos policiais do legislativo, a todos, todas as assessoria aí. Ainda ontem, quando chegava no hospital, tinha uma servidora da Assembleia. quando eu cheguei no hospital, ela disse, oi, deputado, o senhor aqui também e ela também com sintomas. Não está fácil, meus amigos, está difícil, mas nessas dificuldades é que nós vamos ter que juntar força, vamos ter que juntos sairmos mais fortes dessa pandemia. eu quero, senhor presidente, deixar aqui esse meu depoimento, hoje não é um depoimento de um parlamentar, hoje é um depoimento de um paciente Covid, mas que tenho certeza absoluta, assim quando eu entrei na linha de enfrentamento, repito, eu sabia dos riscos que ocorria, tenho certeza absoluta que sairei mais forte do que entrei nessa pandemia. Um grande abraço a cada colega deputado, a cada colega parlamentar, a cada um, a cada uma e tenham certeza absoluta, é pegarmos as coisas que nos unem. Eu fico triste de ver num momento desse a Assembleia estar focando, não por culpa dela, mas está focando a questão da reforma previdenciária, porque nesse momento cada um de nós deputados tínhamos que estar focando era o enfrentamento à pandemia. Eu venho dizendo isso desde lá do início, tínhamos que estar focando isso, é discutindo quem cuida de quem cuida dos outros, quem cuida dos profissionais de saúde, quem cuida daqueles das regiões mais carentes, das regiões mais longínquas. eu venho de uma região distante, vocês sabem, o Vale de Jequitonha ainda é a que menos desenvolve nesse estado, e foi lá que eu escolhi para enfrentar a pandemia, foi lá que eu escolhi para trabalhar na linha de enfrentamento, e é para lá que eu tenho certeza absoluta que eu voltarei para desenvolver as minhas profissões, a minha função, que com muita dificuldade eu cheguei a me tornar médico, me tornei médico, vocês sabem, graças à ajuda da região da Itália que mais sofreu com a pandemia, ou seja, essa pandemia marca a minha vida, graças à ajuda da região norte da Itália que mais sofreu que eu me tornei médico. Quando eu vi a região norte da Itália sofrendo, e eu não pude estar lá porque as fronteiras estavam fechadas, eu sabia que em algum momento da minha vida eu iria para a linha de frente, para a linha de enfrentamento a pandemia e assim o foi. E hoje estou aqui mas firme, firme. As lágrimas são emoções mas que cada uma se transforma também em força. Muito obrigado, um grande abraço a cada um, a cada um. Obrigado, deputado doutor Jean Freire, nós aqui na Assembleia estamos todos muito unidos numa grande corrente de oração, de fé, de esperança, na certeza de que Vossa Excelência assim como a Vossa Esposa sairão como o Senhor bem disse, muito mais fortes nesse momento difícil. Contem com o nosso apoio, solidariedade com as nossas orações. Vossa Excelência é um parlamentar que tem uma importância muito grande no contexto do Estado de Minas Gerais, sobretudo na região do Vale do Jequitinhonha e somos testemunhas vivas de toda a sua dedicação como parlamentar, como profissional e a sua preocupação desde o início desse momento de pandemia em alertar o conjunto de deputados da Assembleia com respeito à gravidade da situação e se hoje a Assembleia tem a postura que tem, adotou, a postura que adotou é fruto também do vosso aconselhamento e da vossa preocupação. Portanto, desejamos de coração que do mais rápido possível Vossa Excelência esteja de pronto voltando a trabalhar como parlamentar e, sobretudo, dentro da sua vocação como médico competente que é. Próximo orador escrito, deputado Carlos Pimenta. Boa tarde, presidente, meu colega Chará, deputado Carlos, Henrique, eu quero cumprimentar a todos que estão assistindo a essa reunião de Minas hoje e ter de visitar algumas cidades, principalmente as cidades maiores, que estão dando um apoio muito grande à região toda no enfrentamento da Covid e ontem e amanhã eu estava programado para ir a Poços de Caldas fazer uma visita ao município de Poços de Caldas de uma maneira muito especial ao doutor Moscone, que é o secretário de Saúde daquela cidade, já foi deputado estadual, uma das pessoas mais importantes que nós temos no Brasil, porque Moscone foi um dos maiores defensores e idealizador, idealizador do SUS, do programa do SUS, do Sistema Único de Saúde. Mas, infelizmente, o doutor Moscone também está cometido pela Covid, contaminou-se com o coronavírus, ele está em isolamento juntamente com a sua esposa, a Maria Lúcia e, infelizmente, eu não vou poder encontrá-lo amanhã em Poços de Caldas, mas irei a Três Pontas, irei a Eloy Mendes e farei uma visita também aqui em Varginha a alguns hospitais atualmente, o Hospital Regional de Varginha. Mas eu queria, antes de tocar no assunto que me traz, presidente, eu estava escutando agora, assistindo agora, o pronunciamento mais um depoimento do que um pronunciamento, mais um desabafo que vem lá do fundo da alma do doutor Jean, do coração de doutor Jean e, confesso que também me emocionei muito, porque eu conheço muita história desse colega deputado, desse querido do colega médico do doutor Jean, que, desde os primeiros momentos, ele não se furtou a estar na linha de frente para ser mais um no enfrentamento do coronavírus. E a contaminação do doutor Jean, eu vou falar um pouquinho sobre esse colega, ela vem num momento, Carlos, em que, entre todas as regiões de Minas Gerais, é exatamente a região do Nordeste de Minas, incluindo o Mucuri e o Vale do Jequitioia, são as regiões que mais aumentaram os casos de Covid nos últimos três dias. A região Senal diminuiu, a região do Vale do Aço, que também enfrentou dificuldades, diminuiu o número de coronavírus, de infecção. O norte de Minas aumentou um pouquinho, mas a região do Jequitioia, a região do Mucuri, explodiram com aumento de quase 500%. E esse aumento, ele vem primeiro numa região em que certamente é a região mais frágil em termos de resposta de atendimento do coronavírus à Covid para os pacientes infectados. E graças ao amor de uma pessoa e o doutor Jean, que enquanto muitos estavam com o conforto das suas casas, isolamento social, né, sacrifício social, social, o mais emblemático, o mais difícil é você estar ali no hospital, é você, como o doutor Jean fez alguns dias atrás, ter que entubar um colega médico e colocá-lo numa ambulância UTI e encaminhar para a cidade de Diamantina para ser internado no CTI. Então, são esses médicos que muitas vezes não levam nem em consideração a idade de estar fazendo parte do grupo de Rio, são esses médicos que estão mostrando esse exemplo maravilhoso que nós temos aqui no nosso país de que ninguém se afasta da luta. Muitas pessoas hoje, meu querido colega Cárcio, que deveriam estar muitas vezes no seu consultório, na sua casa, com seus filhos, eles estão isolados nos hospitais, sejam eles médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, já três meses isolados num hotel e a única rua que eles têm é sair do hotel e ir para um CTI e após um plantão terrível, um plantão estressante, estes colegas voltam novamente para o CTI. Os CTI vão para o hotel, dormem, alimentam e voltam para o CTI. É assim que o Brasil está vencendo essa batalha e o momento agora, como diz o Dr. Jean, não é de encontrar culpados, não adianta falar esse é um vírus chinês que vem da China que não sei o quê, poderia ter surgido aqui no Brasil também e poderia ter alcançado o mundo. O momento agora é de reconhecer que nós nos solidarizarmos com a família de 118 mil brasileiros e brasileiras que morreram, mas dos 3 milhões de brasileiros recuperados da Covid e ninguém recupera da Covid sozinho, não. Esses 3 milhões recuperados, muitos deles passam dias, semanas e só mesmo quem passa por uma experiência dessa ou quem vive uma experiência dessa é que sabe o quanto é difícil até para os cientistas depois de entubação de ter um tubo de plástico dentro da sua traqueia, a hora que recupera ele precisa pelo menos de 6 meses para ter uma recuperação pulmonar. A repercussão da Covid não é só na tosse que a pessoa sente, na febre que a pessoa sente ou nas dores abdominais, nas dores musculares, não. A repercussão da Covid é uma repercussão sistêmica. A pessoa não adoece do vírus, do coronavírus causando a pneumonia ou a epidão, a repercussão no seu corpo todo causando episódios de coagulação dentro dos vasos sanguíneos causando trombose e agora está surgindo uma nova doença, uma doença inflamatória sistêmica em crianças e pessoas na faixa etária de 8 a 12 anos de idade que em Minas já morreram 16 pessoas ou se já tiveram 16 casos encontraram uma nova doença causada pelo coronavírus. Então eu faço aqui hoje também não estou fazendo discurso não estou fazendo pronunciamento eu estou também fazendo desabafo como o doutor Jean fez eu não parei um minuto a partir de segunda-feira eu vou fazer nova testagem que graças a Deus tem me ajudado muito me protegido porque eu tenho me adentrado dentro de UTIs para ver como é que está se está tudo bem se está faltando medicamento para ir no bar se o corpo médico para o seu corpo de saúde está sendo adequado muitas vezes dando força para essas pessoas que estão no limite de um distúrbio psicológico gravíssimo então nós vivendo isso aqui até na segunda-feira vou testar para Deus não mas se tiver vou enfrentar também de peito aberto porque eu acho que a gente não pode fugir dessa luta então eu queria nesse momento trazer aí as nossas forças o nosso doutor Jean um grande companheiro da comissão de saúde doutor Jean o senhor é um homem que faz bem uma pessoa e que com toda dificuldade tem com galhardia com coragem né essa epidemia e o senhor tem salvado muitas vidas e para piorar Carlos eu tenho notícia que eu recebi hoje de que o governo federal eu não quero acreditar nisso não para mim é um fake é mentira mas o governo federal está acabando com o programa que são a farmácia popular do Brasil eu fico pensando né se isso for verdade em plena pandemia porque esse medicamento palpérrimas como disse o presidente ontem as pessoas pobres para cuidar do diabetes para poder controlar o diabetes para controlar uma pressão arterial para poder fazer um tratamento de doenças especiais doenças raras e a farmácia popular do Brasil é que salva sai de 22 milhões de brasileiros que precisa desse dinheiro e agora vem alguém anunciar que o governo quer acabar com o programa farmácia popular do Brasil o que tem que acabar na verdade é com a roubalheira que a gente está vendo aí são com pessoas que não tem caráter que não tem Deus no coração quando o governo federal lança um programa emergencial para os pobres e a gente viu ontem que 6 bilhões de pessoas estão recebendo inadvertidamente covardemente o recurso que é para aquelas pessoas que não tem dinheiro para poder comprar comida tem que acabar com esse tipo de corrupção o que temos que acabar são com as pessoas isolar as pessoas que ocupam cargos importantes como secretários estaduais de saúde e graças a Deus isso não está acontecendo aqui em Minas Gerais porque nós temos um secretário que é um lado que é competente que é sério mas muitos outros estados brasileiros a gente está vendo aí o secretário sendo preso por corrupção o superfato para os testes esses testes eu não dou dólares cada teste rápido não acabar com o programa da farmácia da farmácia do povo completo salário de pessoas uma pessoa acima de 50 anos de idade ela vai gastar no mínimo 200 reais por mês para comprar o remédio da pressão do diabetes o remédio para poder se curar de uma doença dessas de controle de controle de controle sempre que vai sempre na vida dela eu estou como presidente da comissão de saúde meu amigo Carlos eu estou enviando com ofício ao ministro da saúde ao ocidente do Brasil peço aos deputados que me ouvem neste momento para que ligue para o seu colega companheiro deputado federal a não deixar isso acontecer porque esse dinheiro é muito importante para a população pobre a população carente aqui do nosso do nosso do nosso país então termino levando as minhas foi os colegas que já testaram positivo o deputado Gil Pereira o deputado João Vitor a deputada Laura vários outros deputados que eu fiquei sabendo que testaram positivo e graças a Deus a gente tem saúde você tem uma boa alimentação você pode ter uma melhor qualidade de vida e muitas vezes isso é muito importante para que a gente possa uma infecção uma contaminação pelo coronavírus mas de uma maneira muito especial e para mim vai ser o símbolo dessa pandemia de coronavírus que acometeu vários funcionários da Assembleia Legislativa vários deputados mas o símbolo para mim hoje é desse grande companheiro desse grande médico grande amigo doutor Jean Frey meu companheiro da Comissão de Saúde para que ele possa recuperar o mais rapidamente possível e ele possa voltar as suas atividades como médico e as suas atividades como parlamentar sempre contribuindo para o engrandecimento da nossa Assembleia Legislativa e para melhorar um pouco a vida das pessoas mais humildes as pessoas mais simples não só do GQ mas de toda Minas Gerais obrigado meu amigo Carlos nós que agradecemos deputado Carlos Pimenta e sabemos também da importância de vossa excelência no parlamento temos certeza que ao testar mais uma vez dará negativo para que vossa excelência possa continuar continuar desempenhando bem o seu trabalho tanto quanto parlamentar e assim também como médico competente que é próximo orador escrito deputado Ana Paula Siqueira Boa tarde presidente deputado Carlos saudar aqui a todos os meus colegas deputados colegas deputadas convenheiros que nos acompanham e dizer aqui né fazer o lamento aqui pelas mais de 117 mil vidas perdidas pelo para o covid-19 matabilizadas no Brasil e de forma especial saudar meu colega deputado doutor Jean né pela fala que ele trouxe aqui desejava recuperação a ele a família né e imagina doutor Jean a dor e o aperto e a angústia de ser contaminada e de contaminar toda a sua família né então queria aqui deixar meu meu abraço solidário desejar que vocês possam se recuperar bem e tão logo a gente possa se reencontrar mas eu não posso deixar de destacar né que essa é uma situação que está muito crítica no Brasil e que lamentavelmente nesse momento em que a gente está vendo o aumento da contaminação cada vez pessoas mais próximas a nós cada vez perdendo também pessoas próximas a nós a gente vê uma situação como relatada também pelo meu colega deputado Carlos Pimenta do Brasil recuando né dando passo atrás em relação aos avanços conquistados na saúde como da farmácia popular do Brasil é lamentável mais essa preocupação na nossa sociedade e uma preocupação que impacta nos mais vulneráveis né eu venho já no decorrer dessa semana trazendo algumas discussões aqui de desigualdades de garantias de direitos de impacto sobre a vida dos mais vulneráveis e quero destacar que novamente né a gente vê uma discussão fora de hora no Brasil e fora de propósito porque o Brasil deve pensar em avançar em garantir dignidade para sua população e não retirar né o corpo que já tem nesse sentido eu quero compartilhar também com todos que nos acompanham hoje dados que retratam mais uma vez violências desigualdades de oportunidades e a necessidade de políticas públicas transversais que atuem no sentido dessa superação muita gente ainda insiste em dizer que o racismo não existe então sempre que as pesquisas são publicadas sempre que há demonstração com os dados e é algo que eu vivo na pele que eu sinto né muito próximo eu quero compartilhar com vocês porque nós precisamos falar sobre isso e precisamos ter como aliado a ciência foi divulgado hoje o Atlas da Violência 2020 eu vou ler vários dados aqui é assassinatos de negros aumentou 11,5% em uma década e os assassinatos de não negros diminuiu 13% ninguém deve ser assassinado né é bem a verdade mas nós percebemos aí algo que tem a ver com a desigualdade que tem a ver com o racismo que tem a ver realmente com a falta de oportunidades em 2018 os negros representaram 75,7% das vítimas de homicídio isso reflete uma desigualdade racial os negros estão mais expostos à violência temos menos acesso à educação às oportunidades somos marginalizados e descriminalizados e vistos como perigosos né é muito recorrente cenas e situações de simplesmente uma pessoa de cor preta tá passando e ela amedrontar né gerar aí um sentimento de medo da população entre 2008 e 2018 o Brasil teve um aumento de 4,2% nos assassinatos de mulheres o país também é o país que mais mata mulheres negras o que é né novamente um absurdo o número de assassinato de negras aumentou de 12,4% e o de não negras caiu 11,7% o Atos da Violência para quem não conhece é uma parceria do Fórum Brasileiro de Segurança Pública e do Instituto de Economia Aplicada baseada nos dados do Ministério da Saúde me preocupa como os dados diversos mostram que a violência atinge de forma especial a nossa juventude 53,3% do total de vítimas de homicídio registradas em 2018 são jovens eu queria lembrar aqui que o ECA completou esse ano 30 anos ele trouxe muitos avanços né nós tivemos a oportunidade de debater sobre ele inclusive na frente parlamentar em defesa dos direitos da criança e do adolescente a qual eu faço parte coordeno com muito prazer essa pauta trouxeram muitos avanços mas ainda precisamos de muitos outros avanços para que ele seja integralmente cumprido que as responsabilidades do Estado da sociedade e da família também possam garantir a qualidade de vida e o respeito às crianças e adolescentes 55% de todos os jovens mortos com idade de 15 a 19 anos foram assassinados aqui em Minas Gerais nós temos os dados dados que foram trazidos aqui pela CEDES CEDES divulgou nós estávamos agora no mês de agosto na semana das juventudes então foi divulgado o diagnóstico da juventude de 2020 pelo Conselho Estadual da Juventude do Estado de Minas Gerais os jovens de 15 a 29 anos são 21% da nossa população 64% são negros não são minoria como nós muitas vezes ouvimos dizer são maioria 28% das crianças de 0 a 14 anos estão na faixa da extrema pobreza 15,44% dos jovens de 15 a 29 anos estão na faixa de extrema pobreza diferença por raça 18% dos jovens negros estão na faixa de extrema pobreza entre os brancos são 10% 43% dos jovens de 15 e 29 anos estavam trabalhando em 2018 mas a que custo era esse trabalho muitas vezes trabalhando de forma precarizada desrespeitando o que traz o estatuto da criança e do adolescente comprometendo a educação formal que deveria ser a prioridade desses adolescentes e desses jovens na informalidade tem também a questão da má remuneração que é um outro problema dessa juventude desses adolescentes e jovens que começam a exercer suas funções profissionais seu trabalho muito cedo e de forma irregular entre os jovens de 15 a 29 anos 60% estão na informalidade e entre os negros são 68% uma em cada quatro mulheres negras entre 25 e 29 anos não estuda e não trabalha 73% dos jovens assassinados em Minas são negros em meio a tantos desses dados Andréia e todos os parlamentares que nos acompanham nós temos a notícia de que o governo federal exclui o único relatório de direitos humanos é o Disque Direitos Humanos o Disque 100 que a gente tanto divulga que a gente tanto anuncia as informações sobre encaminhamento e as respostas dadas de denúncias de violações recebidas entre elas violência infantil feitas com os órgãos competentes e responsáveis o último balanço com dados no ano passado revela que 86.873 denúncias de violência contra criança e adolescente foram feitas pelo Disque 100 teve uma alta de 13% são crianças e adolescentes que estão sofrendo abusos agressões estão sendo negligenciados e não basta só não denunciar é preciso que nós tenhamos todo um acesso e todo um sistema funcionando para garantir os direitos a vida inclusive desses seres eu estou trazendo esses dados todos porque isso tem muito impacto na nossa sociedade e tem uma relação direta com o tipo de futuro que a gente prevê para toda essa nossa população especialmente os mais vulneráveis é preciso fortalecer a nossa discussão da política pública esses dados me chamam atenção porque estão também correlacionados com o modelo de gestão dos governos que nós temos governos que se apresentam como liberais e que entendem que o Estado deve ser um Estado mínimo e que corta direito e que não se importa com determinadas ações que agridem a vida em pleno momento de pandemia eles também não têm compromisso com a melhoria da qualidade de vida desta população desses que os dados através da ciência não nos deixam mentir desses dados que relatam que há sim no Brasil racismo e eles são cruelmente traduzidos através do número de mortes que a gente pode considerar até o extermínio dessa população eu estou trazendo esse debate aqui na Assembleia Legislativa para convidar os meus pares colegas deputados e colegas deputados para que possamos dedicar o nosso tempo a uma discussão importante que é o futuro do nosso Brasil futuro de Minas Gerais com responsabilidade com valor à vida de todos mas especialmente os que estão mais vulnerabilizados e para encerrar presidente eu quero fazer aqui um destaque sobre a questão da reforma da Previdência nós estamos hoje com uma agenda intensa em relação à reforma agora de manhã o PLC foi aprovado na comissão na FFO deputado deputado Virgílio inclusive fez uma votação contrária até Virgílio não votei lá com você mas me representou no seu voto o que foi aprovado continua basicamente o mesmo texto que traz todos os problemas que nós estamos debatendo desde o início da apresentação desse projeto aqui na casa foi aprovada a emenda 3 que faz uma alteração nas alíquotas mas ainda assim o conteúdo ele continua trazendo a questão do Ipseng que nós temos muita discussão feita demonstrando aí que não há necessidade da criação de um outro instituto continua mantendo a questão da pensão por morte continua mantendo a idade mínima elevada para as mulheres continua sim trazendo todos os danos e prejuízos para os nossos servidores públicos está acontecendo também nesse momento a reunião que trata da PEC até o início da minha fala aqui estava sendo feita a leitura do relatório eu quero convidar todos e a todas para continuar nesse acompanhamento muito em breve nós teremos a pauta no plenário vamos fortalecer o nosso debate e vamos trabalhar para que esta reforma do jeito que ela está que ela não passe porque ela afronta sim o direito de todos os servidores e servidoras de Minas Gerais muito obrigada presidente um abraço a todos continuamos aí seguindo prontamente os trabalhos aqui da semana obrigado um grande abraço também deputada Ana Paula próxima oradora escrita deputada Andréia de Jesus boa tarde presidente boa tarde colegas deputadas e deputados deputados e boa tarde a todos que estão acompanhando TV Assembleia que também vão acessar depois essas esses posicionamentos e eu quero aqui saudar e faço minhas palavras da deputada Ana Paula Siqueira que trouxe importantes reflexões no que tange a o que a gente precisa avançar ainda em ações afirmativas a que o estado de Minas Gerais não continue nessa nessa linha tão negativa em relação aos povos o povo negro aos povos tradicionais as mulheres quero reforçar aqui também que vem acompanhando de forma muito aflita a situação também da família do deputado Jean Freire dizer que sou solidária tem acompanhado de fato a aflição de várias famílias que estão sofrendo agora perdendo seus entes queridos mas mesmo aqueles que estão aguardando atendimento sei que não é a mesma situação não dá pra comparar mas nós estamos falando de vidas e quanto isso abala a gente a presença da morte constante e muitas vezes negada por autoridades políticas autoridades religiosas negando esse momento em que a gente precisa preservar de um inimigo invisível nós estamos lidando com o imprevisível uma democracia imprevisível também é o que a gente vem sentindo principalmente quando a gente continua a trabalhar nessa casa e muitas vezes tem que tomar decisões pouco debatidas pouco aprofundadas com uma mudança do regime do regime de previdência muito grave veio trazendo relato principalmente das trabalhadoras da saúde doutor Jair Freire trouxe aqui a realidade do sistema único de saúde das pessoas que lá estão é todo dia não saber se vão voltar pra casa se vão voltar a ver os filhos e a gente vê um governador um presidente negando tudo isso o tempo todo isso é muito doído e só avançou dessa forma no estado de Minas Gerais e hoje nós somos os últimos estados a também conseguir dar resposta pra essa pandemia e pro número de pessoas que estão sendo contaminadas e mortas porque o hospital de campanha está vazio porque as pessoas estão morrendo é porque ele negou isso todo o tempo que colocou uma pseudo-economia na frente da vida da vida das pessoas então essa aflição esse medo essa angústia que toma todos nós porque quem é humano consegue se colocar no lugar do doutor Jair Freire consegue colocar no lugar dessas enfermeiras que estão morrendo consegue colocar no lugar de vários várias famílias que nesse momento estão esperando vaga a gente de novo foi acionado pelo nosso mandato porque tem várias famílias na região metropolitana aguardando ambulância aguardando vaga para atendimento em Belo Horizonte isso é uma realidade não superada o tratamento extensivo as UTIs elas estão na capital as pessoas precisam passam mal elas precisam viajar e precisam aguardar transporte público que é ambulância qualificada para transportar essas pessoas então de fato essa tarde nos tomou por esse depoimento esse desabafo do doutor Jean mas eu reforço aqui o quanto a gente vem denunciando a negligência daqueles que poderiam ter impedido que isso continuasse a avançar muito pelo contrário ainda usa a tribuna usa espaços para questionar medidas que estão óbvias que a gente precisa tomar medidas mais drásticas porque mesmo que a gente tenha vacina até essa vacina chegar até essa vacina chegar nos cantões onde que a pobreza impera de fato muitos vão morrer e sem pessoas não há economia sem pessoas não há Estado sem pessoas não há serviço público sem pessoas não faz sentido ter 77 deputados mas porque a gente está reduzindo até o número de pessoas que a gente está representando né se a gente não tomar providências eu comecei meu pronunciamento falando dessa situação como não poderia dizer e reforçando as palavras da deputada Ana Paula sobre os dados da violência do genocídio porque o encídio é uma política planejada arquitetada em curso desde a abolição da escravatura até hoje eliminar com povos negros eliminar com aqueles sujeitos com outro que incomoda e que até hoje não foi inserido em políticas públicas que não foi ter acesso sabe são violações muito graves e eu quero trazer aqui um caso que a gente vem acompanhando é um quilombo chama quilombo de pimentel ele fica lá em Pedro Leopoldo um caso grave do descaso da prefeitura de Pedro Leopoldo com essa comunidade né são famílias que estão nesse mesmo território há mais de 200 anos de sinais antropológicos sociológicos que demonstram a presença dessas famílias há mais de 200 anos eles continuam lá sem nenhuma assistência sem nenhuma obra sem nenhuma infraestrutura para que esse território não só se consolide mas também pela proteção da vida das pessoas que ali estão a cidade de Pedro Leopoldo tem 88 anos eles estão lá 200 anos com as festas com o registro com a história com a memória com a oralidade entretanto a realidade lá do quilombo apesar de séculos né é um caso de expulsão constante das famílias o território está sempre sendo explorado perseguido por fazendeiros próximos por grilheiros por pessoas interessadas na terra e perseguem essas pessoas com violência com uso de armas as famílias muitas vezes tiveram que sair às pressas para buscar ajuda e num território que embora tão próximo de Belo Horizonte tão próximo aqui da Assembleia Legislativa é sofre com a falta de transporte público é eles qualquer acesso a equipamentos públicos precisa ir ao centro de Belo Horizonte e não tem ônibus as crianças que hoje acessam a educação e é importante dizer que a educação quilombola é uma conquista uma ação afirmativa há anos desde 2006 é reconhecido tanto pela academia como pelo MEC né o ministério manteve isso embora com esse desgoverno fascista que é o Bolsonaro a política continua e mesmo assim não chegue pelo ponto né as crianças tem que levantar cinco horas da manhã para encontrar no meio do caminho com transporte escolar que não chega até a entrada do quilombo da comunidade mesmo tem mais de vinte famílias isso nós estamos dizendo cerca de 250 pessoas que tem que andar sete quilômetros para chegar num comércio mais próximo num acesso a banco no acesso a equipamento de saúde nós estamos falando de não só de violação de direitos humanos mas também de uma negligência do ponto de vista econômico social político que não sustenta não tem deslação que autoriza isso é e essa violência e o quilombo hoje ele tem o certificado da Fundação Palmares mas isso não se traduz nas políticas que eles têm direito como certificado de tudo que eles produzem lá dentro nós tanto pela Comissão de Direitos Humanos e também pelo mandato nós temos feito um esforço para entrar em contato com o prefeito a gente já pensou em judicializar todas as demandas porque o prefeito não só negligencia isso mas também ignora qualquer recomendação numa ação racista preconceituosa de não atender nenhuma das demandas isso é tão grave e meia pandemia tem mulheres grávidas que estão sem fazer pré-natal porque a estrutura para chegar até o quilombo não dá para chegar de carro o transporte público não chega e as ambulâncias também não tem como ela chegar as pessoas tem que se deslocar pelo menos três ou quatro quilômetros para chegar no meio do caminho onde pode ser atendido pela ambulância são coisas gravíssimas que eu estou trazendo para essa tribuna para demonstrar o quanto reforça os dados trazidos pela deputada Ana Paula quando o mapa da violência ele consegue identificar que a negligência a desumanização a objetivização das pessoas o controle dos territórios por meio da pobreza ele recai sobre corpos negros e isso é uma ação genocida implementando o que está considerando também como uma necropolítica é alimentar todo o tempo a morte nós estamos denunciando o fim do Estado o fim do Estado o fim das políticas públicas com esse ataque à previdência ataque a servidores públicos não dá para naturalizar isso pensar que apenas com legislação a gente vai superar isso tem corpos morrendo no meio do caminho e isso tem sido legitimado por autoridades municipais estadual e federal eu peço a Deus que a gente continue tendo força para lutar denunciar levar todas essas vozes oprimidas silenciadas que nem sequer tem espaço para denunciar nem tem espaço para dizer eu vou continuar fazendo isso mas nós precisamos de fato virar estabuleiro eu acredito que esse ano um ano de tanta morte mas um ano também que floresceu muitas ações positivas em territórios abandonados historicamente pelo Estado essas ações vão fazer também surgir um outro projeto de nação e que não cabe mais essa estrutura que sempre fica protelando as ações concretas protelando ações afirmativas protelando o direito das pessoas de acessar aquilo que elas já tem direito porque é tudo com dinheiro público nós pagamos impostos a gente está contribuindo o tempo todo com o nosso trabalho eu não conheço nenhuma mulher negra que deixou de trabalhar um dia sequer durante a pandemia nós fomos consideradas essenciais seja na limpeza urbana na segurança pública como enfermeira como assistente social dos territórios onde os crás foram fechados onde os equipamentos de assistência foram fechados então por isso é legítimo o que cada um de nós está exigindo aqui que o governo devolva o que é nosso dando assistência às crianças dando assistência aos idosos dando assistência às mulheres e aqui quero também registrar que eu fiquei muito feliz hoje de ter participado de um seminário da rede de enfrentamento à violência contra a mulher não só memorando tudo aquilo que a gente construiu com os próprios braços mas também dando novas linhas de atuação de busca para rever os erros e os danos contra a humanidade que o governador Zema que o presidente Bolsonaro tem praticado sobre corpos indesejáveis e os corpos indesejáveis está aí no registro trazido pela deputada Ana Paula mas também no desabafo do deputado doutor Jean Freire que fala das mortes que poderiam ter sido evitadas essas são as minhas palavras presidente agradeço e estamos na luta e vamos lutar para responsabilizar as autoridades pelo quilombo também de Pedro Euputo obrigado deputada Andréa de Jesus próximo orador escrito deputado Virgílio Guimarães senhor presidente deputados e deputadas em primeiro lugar eu queria deixar aqui um grande abraço ao nosso colega doutor Jean não é pelo depoimento emocionante que fez é pelo trabalho que tem desenvolvido tem acompanhado tudo isso e nós todos temos de ver a alegria e a dedicação desse médico desse militante não de um partido não de um mandato mas de uma causa a causa da população a causa da sociedade a causa do bem comum quero deixar aqui Jean um abraço para você a minha solidariedade a minha admiração pelo trabalho que você tem feito a nossa torcida toda a energia que a gente puder transportar até você a sua família e o nosso reconhecimento coletivamente do partido do bloco da bancada de toda a Assembleia você é acima de qualquer divergência de qualquer luta aqui você é unanimidade no reconhecimento esse pleito de confiança e de esperança quero deixar aqui em primeiro lugar nesse meu pronunciamento em segundo lugar quero me referir também ao tema que nos toma atenção nesse momento a reforma que tramita fiquei feliz de ver Ana Paula o seu pronunciamento firme decidido amplo da maneira que deve ser de mostrar que essa discussão tem que ser feita com os olhos postos no futuro tem que ser postos nos interesses gerais e não no aparecimento exclusivo desse ou daquele de um proveito político de uma pessoa ou de outra não da maneira que você fez você Andréia também abordou de uma maneira muito correta a questão da reforma que fazemos e também que participamos ou melhor que fomos obrigados a participar Andréia mas também de toda a questão colocada na luta que é nossa há tanto tempo eu talvez você não saiba Andréia a minha mais tenra iniciativa social foi em prol da questão da luta antirracista foi assim que eu comecei lá no interior de Minas porém eu queria deixar aqui presidente Carlos Henrique dizer que nós não podemos em torno de todas essas questões até em grande medida sentimentais que nos envolvem nos deixar de analisar o que temos que fazer em primeiro lugar eu queria aqui mais uma vez reafirmar a posição a nossa posição de votar contra o projeto que está tramitando o horário na Assembleia vou votar contra espero que a Assembleia rejeite esse projeto até para que ela tenha oportunidade de analisar outro projeto de sua própria autoria ou que o governo remita um novo não sei mas que faça isso de uma maneira um pouco menos premida pelo afogadilho da crise fiscal das atribulações com o combate à pandemia com cercos da Assembleia e outras coisas não temos que discutir isso uma questão importante de uma maneira tranquila e de uma maneira com os olhos postos no futuro essa é a maneira de realmente claro que eu sei que existem segmentos na casa que precisam cumprir lá o seu papel os sindicalistas tem cada um seus interesses tem que dar satisfação às suas categorias isso faz parte do embate das pressões internas que talvez até substituam de uma maneira legítima a presença a presença física dos representantes de diversas categorias de servidores públicos e de outras categorias que representam também a sociedade mineira eu me refiro a isso isso é um papel que cada um tem que cumprir eu pessoalmente durante muito tempo da minha vida fui assessor sindical fui sindicalista participei da fundação da CUT participei da fundação do PT e meu histórico de vida também dentro desse de todo esse contexto das lutas sindicais das lutas populares mas evidentemente na luta parlamentar nós temos que ter também a coerência com o nosso programa com a construção da nova sociedade com as soluções que a sociedade exige por essa razão mesmo estou trazendo aqui mais uma vez a reafirmação da posição que assumimos coletivamente o nosso bloco e que assumimos coletivamente também na minha comissão hoje hoje pela manhã onde não apresentei nenhuma emenda me exguardando o direito de fazer depois que é na sua luta pela rejeição não fiz também qualquer trabalho de de obstrução que não se trata a obstrução nunca ela é individual a obstrução individual é às vezes muito mais um aparecimento público do que efetivamente alguma coisa que vem alterar o rumo dos procedimentos legislativos às vezes é mais um discurso de alguém que queira dar uma satisfação do segmento fazer um discurso fazer algo para se sobressair diante dos outros porém é a obstrução real é algo de coletivo tem mais uma pessoa tem pelo menos um bloco tem pelo menos um coletivo nesse sentido nós fizemos uma opção clara de buscar num primeiro momento a rejeição do projeto de mostrar que efetivamente estamos nessa luta pela rejeição não concordamos com esse projeto mas sem abdicar também de dizer que nós estamos prontos caso a maioria da casa insista na tramitação desse projeto que aí está de fazer a defesa dos trabalhadores de fazer a defesa do que é correto dos interesses de Minas que nós somos também os seus representantes o executivo apenas executa os interesses gerais do estado nas suas diversas nuances nas suas nos seus vieses ideológicos políticos e visão de mundo quem tem isso nessa diversidade é o poder legislativo o que é proporcional nesse sentido compete a nós temos essa visão e trazemos junto aqui essa visão se for o caso faremos emendas também para alterar esse projeto não devia aperfeiçoar aperfeiçoar aquilo que se considera bom não sei se aperfeiçoando ou se corrigindo ou se pelo mal menor pouco me importa a classificação que se queira dar nós viremos sim em defesas pontuais daquilo que acreditamos de interesse dos trabalhadores públicos é verdade mas de outros trabalhadores também não é menos verdade dos interesses do estado que nós consideremos essenciais do futuro do estado também portanto senhor presidente a condução dada em nossa comissão hoje foi uma condução coerente da nossa parte coerente também da parte daqueles que aprovaram que votaram emendas que votaram indicativos de melhorias na concepção daqueles que assim votaram mas eu quero dizer que viramos uma etapa porque nós aguardamos também a questão da PEC não sei qual é a proposta de emenda da Constituição que virá não sei espero ainda o resultado até porque também no que se refere a isso mudanças poderão ver não sei se votaremos contra a favor de uma maneira ou de outra é algo a ser analisado porque sobretudo a Constituição é algo perene não vejo nenhuma questão de governo nenhuma questão de oposição votar contra ou a favor de uma questão que é permanente que é perene que é uma emenda constitucional que é algo para ficar portanto eu quero dizer que até agora até esse momento nós estamos numa condução coletiva correta a nossa bancada que representa um bloco vem tendo esse comportamento visando exclusivamente fazer num momento mais adequado uma reforma se for o caso de reformar algo ainda esse ano mais adequado mas sem nenhuma obstrução apenas pela obstrução de forma alguma é tudo dentro de uma coerência de buscar uma rejeição e de buscar mais à frente se tramitar ainda esse projeto de lei complementar ou o projeto de emenda da constituição com as emendas que faremos nesse sentido quero aqui também justificar o meu voto de abstenção nas emendas que apareceram que mitigam um pouco o peso que se colocou para os servidores públicos mas que não vejo que esse é o momento de botar essa mitigação não esse momento é ainda de uma luta global de uma visão inteira sobre aquilo que estamos fazendo e de uma maneira coletiva como é meu comportamento eu tenho insistido nesse ponto e aquilo que foi proposto e praticado hoje por mim em nome do nosso bloco do nosso bloco mais à frente se for o caso da obstrução faremos mais uma obstrução clara definida com objetivos declarados e de uma maneira coletiva se for o caso também de dar celeridade para ganhar também pontos importantes será esse o nosso trabalho de maneira nenhuma nós vamos cair na tentação de sucumbir diante de um desejo de um desejo imediatista e oportunista do aparecimento público de um faz de conta público que não faz parte da nossa maneira de comportar daí senhor presidente quero aqui registrar minha alegria de ter participado hoje da minha comissão que lamento que não tenha assumido de uma forma mais inteira a responsabilidade pela condução desse assunto que é próprio dela mas isso é uma opção que não é nesse instante que vou discutir é uma questão mais geral e quero aqui cumprimentar o nosso presidente os relatores a relatora do nosso projeto mesmo registrando a diferença que temos porém isso é apenas uma etapa novas etapas virão e vamos mostrar que é possível mesmo na oposição pensando no coletivo pensando no futuro pensando nos trabalhadores públicos ou nos demais trabalhadores votarmos e forçarmos uma votação por algo melhor para o futuro de nosso estado essa declaração que quero fazer aqui presidente e mais uma vez reiterando o meu apreço as minhas colegas me antecederam com as quais concordo muito na abordagem que fizeram e reafirmando o meu abraço a meu colega e companheiro Obrigado deputado Virgílio Guimarães a presidência encerra a reunião e convoca as deputadas e os deputados para as extraordinárias de amanhã dia 28 às 10 às 14 e às 18 horas nos termos dos editais de convocação